Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Como a gente falou no primeiro vídeo sobre o Rebbe, o Rebbe Lubadvik tinha uma facilidade de extrair lições e conhecimentos de ocorrências, de fatos aparentemente banais ou profanos, como a tentativa de assassinato de um presidente, a chegada de um homem à lua, a queda do comunismo, enfim. E o Rebbe também trouxe muitos ensinamentos a partir das profissões, e a gente vai estar vendo isso agora nesse vídeo. Advogado. A prática do direito nos ensina uma lição muito importante. O objetivo principal de um advogado é a procura da evidência que irá liberar seu cliente. Sejam quais forem as circunstâncias, e por mais frágil que seja a causa, o advogado empenha todos os seus esforços para estabelecer a defesa. Do mesmo modo, cada um de nós deveria tentar achar tudo o que for bom e de valor em nosso irmão. Se procurarmos por água e não encontrarmos, isso não quer dizer que a água não esteja lá. Precisamos perfurar mais profundamente para podermos achar a fonte. O mesmo princípio aplica-se para enxergarmos as características boas na outra pessoa. Apesar de não estarem facilmente visíveis, se olharmos honestamente, por certo, acharemos atributos positivos em nosso semelhante. Se finalmente a pessoa só enxerga o lado negativo dos outros, isso sugere que, na realidade, o defeito está dentro dela mesma. Isso está estreitamente relacionado a um dos preceitos-chave dos estudos no contexto judaico. julgar os outros favoravelmente e sempre atribuir boas razões para o seu comportamento. Shalom, shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos.